PASTELÃO DE FORMA Caros associados da Revista Padaria 2000, vim ensinar para vocês a receita pastelão de forma, vencedora da nossa enquete da semana. Primeiramente vou mostrar os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Para a massa vou utilizar farinha de trigo, 1000 gramas, margarina, 100 gramas, açúcar refinado, 50 gramas, fermento biológico seco, 30 gramas, sal, 20 gramas, reforçador para pão, 10 gramas, gemas, 4 unidades, margarina folhada, 350 gramas, água, aproximadamente 600 ml. Iniciando o preparo da massa, vou colocar primeiramente os ingredientes secos e deixar misturar por 1 minuto em primeira velocidade. a farinha de trigo, o açúcar refinado, o reforçador, o sal, e o fermento. agora vou adicionar as gemas, a margarina, a margarina, a água, e deixar bater em segunda velocidade até chegar uma massa lisa e homogênea. cheguei no ponto desejado da massa, agora vou levar para a mesa. abri a massa, agora vou espalhar a margarina folhada em 2 terços da massa, vou dobrar a massa em 3, vou dobrar a massa em 3, sempre polvilhando farinha de trigo para evitar a massa grudar na mesa, e abrir novamente. vou fazer outra dobra de 3, abrir novamente e repetir este processo por mais uma vez, fazendo assim 3 dobras e 3. agora vou abrir a massa deixando retangular. para o recheio vou utilizar apresuntado picado 400g, mussarela picada 400g, catupiry 350g, tomates picados 2 unidades, pimentão picado 2 unidades, orégano e azeitona a gosto. depois da massa aberta enrolei metade em um rolo, e vou colocar em uma assadeira lisa, polvilhado com farinha de trigo, vou acertar a massa na assadeira, vou espalhar o recheio misturados, menos o catupiry. agora com o cortador, vou cortar a massa em tiras, agora vou puxar as fitas sobre o recheio, e enrolando. e enrolando. agora vou pincelar com ovos batidos. entre os zonas, vou colocar o catupiry. vou levar para crescer em armário fechado por um tempo de 30 minutos, em seguida vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 140 graus, forno tipo lastro a 180 graus, por um tempo aproximado de 25 minutos. bom amigos associados da revista padaria 2000, a receita campeã da nossa enquete da semana está finalizada, espero que todos tenham gostado, sempre que precisar com o de Condate 2000, um abraço e até a próxima.